Você quer aprender a ouvir o podcast de forma offline? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar nesse nosso tutorial. E o melhor de tudo, depois que você baixar o podcast, você ainda pode travar a tela do seu celular e continuar ouvindo aquele seu áudio. Pra isso, você vai lá na Play Store e vai digitar o nome desse aplicativo aqui, AntenaPod. Depois que você fez o download dele, vai abrir nesse formato aqui pra vocês. Vai abrir pra você nesse formato. Aí é só você procurar o podcast que você quer. Eu, no caso, vou vir numa dessas opções aqui. Vou vir aqui nesse dos sócios e vou vir na opção de assinar. Aqui, como você pode ver, aparecem todos os podcasts deles. Só que aí, no caso, você tá online e você vem aqui na opção de fazer o download. Vai esperar terminar de fazer esse download. Como você pode ver, é bem rápido. E aí, se você quiser, você pode desabilitar o Wi-Fi ou o teu 3G, conforme você está utilizando. E vem aqui, em Pub in Play. E ele vai começar a tocar. E se você quiser travar, claro que eu não vou travar a tela, porque senão eu não vou conseguir fazer essa gravação desse tutorial pra vocês. Mas aí vocês testam aí e depois comentam aqui no comentário o que é que você achou desse aplicativo. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho